O presidente que ficou por mais tempo à frente da Federação Mato-Grossense de Futebol foi o senhor Carlos Orione. Conhecido como Barão, ele esteve à frente da instituição por quase 40 anos. Período em que polêmicas como a venda suspeita do estádio Dutrinha, negociações com direito de transmissão de jogos, carros que teriam sido dados como patrocínios em um campeonato, pairaram sobre a entidade que era criticada também pela falta de transparência. Mas o verbo está certo mesmo? O Orione esteve ou está à frente da Federação Mato-Grossense de Futebol? O Barão foi reeleito para o cargo de presidente, mas por motivos de saúde, teve que se afastar. Primeiro, ele deu lugar a Luiz Wellington da Silva, um dos vice-presidentes. Em seguida, quem assumiu a federação foi o cara responsável pela ascensão do Luvedense no cenário do futebol. Eumut Lavischi ficou praticamente um ano no cargo e conseguiu fazer da Arena Pantanal o palco do futebol no estado. O estádio de Copa do Mundo foi bastante utilizado após o Mundial, inclusive com rodadas duplas. Não conseguiu, porém, estimular a presença de público durante os jogos. Eumut também se envolveu em uma polêmica sobre a inscrição de jogadores no início do campeonato, que resultou em um confuso embrólio judicial. Mas Eumut esteve todo o tempo apenas como presidente interino. E agora o período de afastamento de Carlos Orione chegou ao fim. Afinal, quem responde pela federação neste momento? Mandamos o Igor Gabriel tentar descobrir para a gente. A pergunta é que não quer calar. Quem é o novo presidente da Federação Mato Grossense de Futebol? Ou, ao menos, quem responde por ela? É o que vamos saber agora. Olá, boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Digo uma coisa, minha querida. Quem é o novo presidente da federação? A Lúcia. Ela que está respondendo pela presidência? Ah, tá. Ela é diretora administrativa. Só os assessores de imprensa que podem responder melhor. Tá, certo. Ok. Salão. Ok. Obrigado. Depois de um pequeno tempo de espera, conseguimos falar com um dos vice-presidentes da federação. Doutor Carlos Orione. Só que nós é que temos de correr atrás, né? Vamos correr atrás. Não sei. Aí já é com a secretária dele, que é Lúcia. Aí eu já não posso falar mais nada. Em tempos de escândalos e prisões da FIFA, vive-se a expectativa de que a faxina chegue também ao Brasil e às nossas federações. E parece que isso já está acontecendo, como mostra a denúncia feita pelo jornal A Folha de São Paulo, do dia 3 de junho de 2015, em que diz que a CBF pagaria uma espécie de mensalinho, uma propina para os presidentes de federações, ajudarem na manutenção de Marco Polo Del Nero à frente da entidade máxima do futebol brasileiro. Por aqui, fica a dúvida de quem vai conduzir o futebol matogrossense nesse período conturbado. Nessa portaria expedida no dia 13 de junho de 2015, por exemplo, Carlos Orione consta como presidente. Porém, a assinatura claramente é de um preposto, um funcionário assinando em seu lugar. Música Música Música